Pessoal, estamos aí pra gravar mais uma vez o outro vídeo do nosso amigo cantor, Amado Batista. Que Deus abençoe a todos vocês. O nome dessa música é Sala de Cirurgia ou Amor Perfeito. E tem dois nomes. Vou tentar levar aqui, eu nunca levei ela não. Vou tentar levar aqui e o nome de Jesus vai dar certo. É fácil ela, só que às vezes atrapalha na mente aqui. Amor Perfeito existiu entre nós dois Quem espera que depois fosse tudo se acabar? Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merece, amor querida, me deixa um mundo se amar. Lá vai ó, nosso Senhor Para sempre te levou Não só, nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Filho, seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor Reconcebe No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você só prendeu a sorrir Lá maior Não, lá maior Lá maior Seu sorriso Reconcebe Tem que ser rápido Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Reconcebe Sol maior Ré maior Lá maior É isso aí pessoal Tem que prestar bastante atenção na passagem da música Mais simples que ela seja Mas As pessoas que são iniciantes Com certeza Às vezes Valeu pessoal, desculpa qualquer erro Que Deus abençoe todo mundo Aí do canal Todo mundo do Brasil E Obrigado a todos pessoal Vamos se prevenir essa doença aí A paz do Senhor esteja com todos vocês E muito obrigado pelo carinho A paz do Senhor esteja com todos Todos que Vêm todo dia E nos ajudam com a palavra de apoio E compartilhação Muito obrigado Obrigado a todas as pessoas que ajudaram Comprar o celular para o canal Essas pessoas são maravilhosas E abençoadas de Deus Que Deus Dê em dobro Obrigado a todos Tamo junto galera Um abração Sucesso Na vida de cada um de vocês